As polícias civis aqui do Distrito Federal do Rio de Janeiro fizeram uma operação contra um grupo criminoso especializado em furtos, fraudes, lavagem de dinheiro. Mas o que tem é gente lavando dinheiro também, ave maria, viu? Entre as vítimas preferidas desse grupo, estavam quem? Os idosos, cara. Larissa Batista está ao vivo conosco aí, tem mais informações. Boa noite, Lari. Como é que o grupo agia? Boa noite, Fred. Pra você e pra todos do mundo que está assistindo aqui ao Cidade Alerta, pois é. Essa operação contou aí com um apoio da Polícia Civil aqui do DF, do Ceará e também do Rio de Janeiro conseguiu desarticular essa organização criminosa. O que acontece é que em julho deste ano a gente teve aí uma invasão eletrônica a uma conta bancária de uma idosa aqui do Distrito Federal mesmo. A partir desse golpe, né, que eles conseguiram aí acessar todos os dados, todo o valor da conta dessa idosa começou essas fraudes e essa movimentação desse dinheiro. Pra não serem pegos, né, nem descobertos aí pela polícia, o que eles fizeram foi pegar vários empréstimos na conta dessa senhora, tirar uma quantidade boa de dinheiro, abriram aí várias empresas de fachadas e conseguiram, de fachada, desculpa, e aí conseguiram movimentar uma quantidade alta de dinheiro sem serem aí percebidos, né. A questão é que eles também utilizavam várias maquininhas de débito, de crédito, então eles conseguiam se articular ali, movimentar esse dinheiro, esse dinheiro não ficava parado, ele ia pra vários estados, chegava a Fortaleza, chegava até aqui, Planaltina de Goiás, perto do DF, então eles eram muito organizados, mas acabou que depois de todos esses meses aí a Polícia Civil conseguiu identificar esses criminosos e desarticular, né, toda essa questão, toda essa fraude. Fred? Larissa, são quantos presos, hein? Tô vendo uma galera entrar ali, são quantos? Pois é, Fred, foi uma galera mesmo. A gente teve pelo menos 12 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva. O que a Polícia Civil passou pra gente é que pelo menos 9 pessoas foram presas em flagrante durante essa revista aí, durante essa coleta desse material. Teve gente presa no Rio de Janeiro, teve gente presa em Fortaleza e também teve gente presa aqui em Planaltina de Goiás, bem pertinho da gente. Inclusive, aqui em Planaltina, um bandido tentou se esconder dentro de um galinheiro ali na casa dele, mas acabou que ele foi pego mesmo assim, né, a Polícia Civil chegou no ambiente, conseguiu identificar. Eles recolheram, inclusive, muitos cartões, muito esse material, né, que eles faziam trocas, também várias maquininhas. Então, eles tiveram aí essa desarticulação. Acontece também que se eles entrarem, se eles responderem, na verdade, por essa fraude, por essa lavagem de dinheiro, essas 9 pessoas aí que foram presas devem pegar até 26 anos de prisão. Fred? Pois é, tô vendo a correria ali da polícia pra pegar esse bando de vagabundo. Conta pra mim o prejuízo, porque o prejuízo foi alto que esses caras deram, foi? Pois é, Fred, eles ficaram aí com a conta, né, movimentando esse valor, movimentando durante muito tempo, durante vários meses. O que a Polícia Civil passou pra gente é que foi aí cerca de 400 mil reais que foi movimentado, que foi identificado de prejuízo na conta dessa idosa. Inclusive, a gente recebeu aí uma entrevista do delegado Weasley Salomão, ele estava no momento da operação, e ele dá até dicas, né, pra gente, e principalmente pros idosos não caírem nesse tipo de golpe, não passarem informação sobre conta bancária, né, pra não acabar sendo aí vítima. A gente vai ouvir o delegado agora. As pessoas devem tomar muito cuidado ao receberem qualquer comunicação de supostos bancos. Nunca devem repassar dados pessoais e senhas, bem como clicar em qualquer link. Devem também observar frequentemente a movimentação das contas e dos cartões de crédito para constatar o mais rápido possível qualquer tipo de irregularidade. Cara, pois é, galera, vambora tomar conta aí das contas, né, o que esse povo faz de fraude com idoso. Não é brincadeira, não. 400 mil de prejuízo, não é pouco, não. Mas a polícia tá de olho também. Tem aí mais de nove presos nessa operação todinha. É, galera, vambora tomar conta aí, né, o que esse povo faz de fraude com idoso.